Agora aqui na parte das canetas, ó, as canetas R$2,30, olha que baratinhas as canetas, R$2,30, esse aqui, mas não tem, é da compacta, R$2,30, duas canetinhas, duas canetas, né, essa daqui é R$4,99, quatro canetas, aí o que acontece, gente, é muita coisa, aqui é um mundo, ó, pra vocês dão uma olhada, ó, é pra revender, é pra comprar mais barato, as borrachas aqui, ó, três, conjunto com três, borracha R$3,50, acho que daqui, ó, R$5,30, bastante coisa mesmo, muita coisa, muita coisa.